E agora, uma das principais atrações do programa da semana que vem, Adam Bombi, aquele que nasceu de uma explosão nuclear, o filho da bomba, que vai desafiar esse aí ó, São Michael, o destruidor de corações, o verdadeiro Tom Juan, apresentador do hotel dos corações despedaçados, você não pode perder. E agora, uma das principais atrações do hotel dos corações despedaçados, você não pode perder.